Atenção que a palavra é XASTRA Põe um tracinho em cima do A, favor Ou então escreve ele com A maiúsculo Mas atenção, a palavra não é XASTRA Da mesma forma que em português Pais E país São duas coisas substancialmente diferentes No sanscritês o que a gente está conversando aqui É esse tópico que é XASTRA Então XASTRA Significa Aquele que é instruído Aquele que se torna discípulo Ou Também Uma outra Que é Aquele que resta algo E esse resta algo a gente deveria Fazer algumas considerações No sentido de Perceber que quando um mestre fala contigo Fica uma impressão Fica algo que você vai levar para a tua vida Aquilo te marca No nosso dever de casa dessa semana A gente está na sessão 11 agora Do capítulo Do capítulo Do capítulo módulo 1 Muito da reflexão foi A questão da necessidade de um aprendizado profundo Para a vida E não só um aprendizado para a profissão e etc Então Quando a gente está falando de XASTRA Esse A ele tem que ser longo para trazer o significado XASANE que é instruir Se a gente pega Só a palavra Opa Não era esse dox que eu queria mostrar Cadê ele? Que eu estava abrindo um monte Se a gente pega a palavra só XASTRA Sem o O tracinho Isso vai significar aquilo que destrói Aquilo que machuca Aquilo que arrebenta HIMSANE Deixa eu achar ele aqui para mostrar para vocês De uma forma mais certinha Então XASTRA Aqui Vem de VADE Que tem várias coisas Em cada PDF Aparece uma coisa diferente Mas é só para mostrar um pouco a importância De a gente começar a perceber Que a forma como você pronuncia Vamos tomar ali um coco Ou vamos ali tomar um cocô Faz diferença Aqui ó HIMSANE Que a gente tem a palavra HIMSANE E tal Então XASTRA é uma coisa que corta E que machuca XASTRA É uma coisa que traz Instrução Que traz a capacidade de você Perceber que existe Aqui já é no Wisdom Library e tal Ele está dando o que é Em sânscrito A noção de Sentido Ou definição da palavra Mas como eu consegui a tempo Arranjar aqui As do Meu professor de sânscrito Durandas Eu fico bastante satisfeito De poder mostrar para vocês Esse conceito de XASTRA Como aquilo que Faz com que uma pessoa Se sinta instruída Que uma pessoa se sinta Educada No sentido adequado Da palavra Que é Aprender a viver Adequadamente A vida Não só consigo mesmo Mas com os outros também Na cultura ocidental A gente pode falar Sem um grande exagero Que a educação formal E a educação moral A gente discutiu isso Numa outra sessão Deve ter sido A 5 Ou qualquer coisa assim A 4 A educação formal E a educação moral Durante muito tempo Ou foi rompida Ou foi colocada Em questão Isso foi xingado Como coisa de idade média E etc E tal Mas na cultura védica Isso nunca se perdeu A noção de que Você deve Sempre se preocupar Sempre atentar Com o crescimento Da pessoa Enquanto um Ser Educado para a vida Está próximo Ao conceito de XASTRA Na cultura hindu Onde A atenção Temos um todo Um outro ponto Importante Que é Você só aprende Isso com o professor Porque além Daquilo que você Está lendo Você precisa De ter o exemplo Do comportamento Na tua frente Então você pode Aprender sobre Moral e filosofia Como a gente Aprende na escola Lendo em livros De filosofia Mas dificilmente Você vai se comportar Daquela forma Se você não Vê o seu professor Se comportando Daquela forma Principalmente Em situações De estresse Onde digamos Aparece Quase todo mundo Digamos assim Vai por ali Agora A gente vê De fato O quanto Que uma pessoa Ela é Correta Justa Digna Quando ela Aguenta o rojão Da bala de canhão Do momento Estressante E ainda assim Fala Eu preciso ser Correta Eu preciso ser Justa Eu preciso ser Digna E nesse sentido Um dos pontos Importantes É que pra gente O Ayurveda Ele não é Uma matéria De faculdade O Ayurveda Ele não é Uma medicina Que você se forma Doutor Por isso que a gente Vai falar de Vaidya Na sessão de hoje Também Pra gente O Ayurveda É entre outras coisas Um Shastra Onde Existe Um comportamento Ético Intrínseco Ao aprendizado Técnico Tem uns vídeos Já Sobre o Puda E o Brihaspit E etc E tal Mas basicamente A cultura verde Que ela Vê dois tipos De conhecimento O conhecimento Que vai ajudar Você a Não cair De bicicleta Vai ajudar Você a entender O que é Gravidade O que é A mistura De sal Na comida E etc Ok São conhecimentos Que ajudam você A realizar Tarefas No mundo E fazer Com que O mundo Material Ele funcione Corretamente A gente Poderia chamar Isso de Ciências Ok E nesse sentido A matemática Também seria Uma ciência Ok São conhecimentos Do mundo Que você pode Mensurar E você pode Digamos assim Checar Se dá certo Ou se dá errado Porém Existem Outros Conhecimentos Que são Conhecimentos Que na nossa Cultura Ocidental Hoje em dia A gente só tem Um pouco A palavra Filosóficos Para corar Elas Mas a gente Poderia forçar Um pouco A barra E dizer Que são Sabedorias Que estão Envolvidas Em dar Propósito Ao que Foi aprendido Na outra No outro Reino No reino Da ciência Então Se você Sabe Muito De ciência Mas você Tem pouca Ética Filosofia E etc Você faz Bomba atômica E holocausto Porque aquilo É científico Mas aquilo Não necessariamente É sábio Então Esse segundo Campo De conhecimento A gente poderia Em ocidental Chamar ele De sabedoria Sabedoria De uma vida Correta Sabedoria De uma vida Justa Sabedoria De uma vida Digna Sabedoria De uma vida Ética Coisas Que o mundo Contemporâneo Fala Ah Isso tudo É muito Relativo E etc E tal Veja bem Eu não estou querendo dizer Que isso é Com certeza Absoluto Eu estou querendo dizer Que é necessário Que haja Um absoluto No sentido De A gente Dar importância A essa discussão E ela ser Que nem a fundação De um prédio Ela é Estável Forte Firme E a partir Daquilo Todo prédio Se estrutura Ou qualquer coisa Assim Todas as paredes E etc Ok Um pilar De sustentação Quando você Pergunta Um arquiteto Ah Eu posso destruir Essa parede Aqui Para fazer Uma janela E tal Ele vai olhar E vai ter Um julgamento Que é Essa parede Ela é estrutural Ou essa parede Não é estrutural Se a parede For estrutural E você derrubar A casa cai Da mesma forma Se você Pega O conhecimento Digamos assim A necessidade Da discussão Moral E ética Ou o que você Queira chamar E você Tira isso Da ciência A civilização Ela se torna Um terror Porque qualquer coisa É válida A casa cai Num sentido Mais Digamos De problemas Sociais Onde A discussão Do certo E errado Fica Dissolvida Demais Diluída Demais Ponto Em relação A Ayurveda Que tem Um somzinho Longo também Não é Ayurveda É Ayurveda Isso é importante Porque É muito fácil Ganhar dinheiro Vendendo remédio De calvície Ejaculação precoce Viagras E etc Rugas Não estou dizendo Que ganhar dinheiro Com isso É errado Estou dizendo Que Trabalhar com Qualquer medicina Inclusive Ayurveda Para isso A gente sempre Deve ter Uma Uma postura Ética De falar Peraí 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 Antes de tudo É necessário Um código De conduta Ético Onde a vida Da pessoa Seja mais importante Do quantos milhões Está no teu bolso É necessário Começar O processo De formação De um Vaidya Pela noção De que ele Vai ter De alguma forma Diante da sociedade Um poder Estupendo Que é O cuidado Com a vida Das outras pessoas Num sentido Meio Deus Da coisa E da mesma forma Como um policial Um bombeiro E pessoas Que tem um impacto Muito grande Em que a vida Da pessoa Possa ser destruída Ou não Ou protegida Na objetiva Da cultura Védica Os Vaidya Eles são Tal quais Os guerreiros Eles são Protetores Da vida Eles são Kishatrias Isso significa Que Por um lado Como a gente Estava falando Na live Ou a celular De ontem Ou de ontem Da questão Do Foi do Bhagavad Gita Do 17 Do falar Ah o médico Ele não pode Simplesmente Na hora que está O Covid Na frente Dele E fala Ah enche o saco Vou para casa Não me telefona Não Existe Uma Obrigação Ética Existe A necessidade De quando a gente Está falando De Ayurveda Questionar Quanto que A gente Pode Atualizar Contemporaneizar O Ayurveda Para que ele Se torne útil Para a vida De hoje em dia Sem que ele Perca A essência A ética Dele E que essência Ética É essa Esse conhecimento Não é meu Esse conhecimento Não é do Tcharak Esse conhecimento Não é do Atreia Esse conhecimento Não é do Rugui Esse conhecimento Não é do Esvoboda Esse conhecimento Não é de quem Você quiser Chamar Esse conhecimento Ele vem De um espaço Acástico Ele vem De uma Consciência Cósmica Que a gente Aqui está Só servindo Como boca Da mesma forma Como o rádio Que toca Para você Aquela mensagem Não é dono Do que está Sendo tocado E principalmente Isso você põe Aí Fonte 108 Quanto mais a gente Percebe Que esse conhecimento Não só merece Mas a gente Dignifica ele A gente honra ele Efetivamente Nos colocando A serviço Para que esse conhecimento Possa De alguma forma Ajudar Outras pessoas Pagar conta Tem que pagar conta Também Mas lembrar Que O propósito Do pagar conta É Estar a serviço Da humanidade Em vez de A serviço Da humanidade Ser instrumento Para ganhar dinheiro Então pode fazer Bilhões Com Viagra Não tem problema A cultura védica Ela não fala Necessariamente De que você Tem que ser Pobre Ser rico É um Do ponto de vista De dinheiro Na conta do banco É um pecado Mas só é Dármico Só é Correto Só é justo Aquilo que Ajuda as pessoas A manterem A vida Delas Enquanto a sua Vida Também Meio que É ajudada Então esse conceito De Dharma Ele está Muito por trás Do que a gente Chama de Hinduísmo E etc Que é essa Que é essa noção Eu posso ganhar Um O outro Pode ganhar Três Mas todo mundo Tem que ser De alguma forma Favorecido Não precisa Todo mundo Ganhar Três Não é uma ideia De socialismo Per se Mas é uma ideia Onde Se você está Tendo que ferrar Ao outro Para conseguir O que você está Buscando Isso provavelmente Já não vai ser Dármico Provavelmente Muitas vezes Vai ter situações Limites Mas a ideia Do Dharma É Existe a necessidade De se colocar A serviço Da sociedade A serviço Da humanidade Com o conhecimento Que você recebe Conhecimento No ocidente É poder Ok Vai lá Mas no oriente Em algum grau Conhecimento Também é dever Na medida Em que você Recebe Conhecimento Espiritual Se ele Está Descendo Num filtro Sátigo Adequado Ele aperta O botão Do tipo Cara É necessário Compartilhar Isso Que seja Com teu vizinho Que seja Com teu Pessoa do trabalho Veja bem Isso só para a gente Fechar esse ponto Não quer dizer Que você tem que pegar O evangelho Do Ayurveda E ficar batendo Na porta De todo mundo Mas todo mundo Que quer De alguma forma Receber Aquela informação Cultivar Esse desejo De estar A serviço E compartilhando Com as pessoas Que naquele momento Querem Faz parte Da Vibração Fundamental Do Ayurveda Bom Então vamos As perguntas Aqui do chat Teve um De Kali Yuga Deixa eu responder Isso aqui No offline Namaste De Kali Yuga 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 De Kali Yuga